A Vida Esta é a história que um dia também vais contar Cansados da ditadura, de uma vida de amargura Os próprios decidiram alcançar Mas os carros de combate que partiam para o ataque Só tinham muito amor para esperar Cansados da queda, uma prova em uma bobeira Só foram os carros para se magoar Esta é a história que um dia também vais contar Esta é a história de um povo muito doce a ensinar E a dura ditadura que já estava tão madura Nem ouve sem ninguém para pagar E o povo que é tão triste, com que mal existe Os vivos que nos podem parar E a festa veio para a lua, prolongou-se até que a lua Veste tempo o povo não se vai parar Esta é a história que um dia também vais contar Esta é a história de um povo que lutou sem sangrar Esta é a história que um dia também vai contar Esta é a história de um povo que lutou a cantar Grândola, Vila Morena E se algum dia alguém te perguntar Podes dizer que era como ter asas e não poder voar Podes dizer que era como ter asas e não poder voar Obrigado Tchau